Leandro, é hora do torneio, é hora de falar besteira, você tá empolgado pra lutar contra o Sabatello? Finalmente, o Trashtalk vai acontecer no frio, você tá empolgado pra lutar contra o Sabatello? A hora dele falar vai ser sexta-feira, quando eu meter a mão na boca dele. Of course, I'm always excited to fight everyone, be it Sabatello, be it Stotz, Magomedov, whoever's there, I'm always excited to face them. And I'm not here to talk trash, I'm here to be the champion. So the time for him to talk is up until Friday night, cause once that door close, I'm gonna punch him in the mouth. I don't like asking fighters about their weight when they're cutting weight, but I think I have to, because we haven't talked to Danny yet, I'm sure he's gonna bring it up when he comes in here. How's everything going? You feel like everything's good in the weight department? Ele não gosta de falar sobre o corte de peso, o consultador está cortando, mas Danny vai vir aqui ainda, provavelmente ele vai falar algo. Como é que tá seu corte de peso? Você acha que tem tudo sob controle? É o que ele pode falar sobre mim, infelizmente meu passado não me condena agora, né? Fala, como está seu corte de peso? Meu corte de peso tá ótimo, nunca teve tão bem na minha vida como eu estou agora. Quanto é quanto? Três partes. Isso é tudo que ele tem que falar sobre mim, mas ele não me conhece, ele não sabe sobre minha vida ou o que eu passei. Então ele pode dizer tudo o que ele quer, mas ele pode começar a se preocupar, porque isso não é o que eu estou preocupando. Eu ainda não comecei a desidratar e eu só tenho 3 lbs para isso. Você acha que ele realmente tá chateado com essa questão de você não bater peso, ou é só algo que ele tá usando pra provocar você? Ele não tem, ele não quem é ele, cara, pra ficar chateado sobre alguma coisa. Ele tá usando isso contra a parte de tentar me quebrar mentalmente, esse cara aí tenta me quebrar mentalmente por causa do meu peso do passado. Meu passado me condena, cara. Eu sei quem eu sou, seu é o meu valor, eu sou o dono da regra que me mede. Quem é ele pra falar sobre o meu passado? Eu acho que meu passado vai afetar minha vida. Meu passado não me condena. Eu sou quem eu sou agora, eu sei quem eu sou, o que eu sou. E eu sou o que me mede. Então eu não me importo o que ele pensa. Você já teve algum adversário que falava tanta merda quanto ele? Você já teve algum adversário que falava tanta merda quanto ele? É, o último teve 38 pontos na cara. Sim, o último que falava tanta merda tinha 38 pontos na cara. Então você usa isso quando você está preparando? Você pensa sobre as coisas que ele está dizendo como motivação? Tipo, eu realmente quero lutar esse cara, eu realmente quero lutar. Ou é isso um jogo que você não pode jogar? Isso fica você emocionamente investido? Você usa isso como combustível? Você não vê a hora de bater nesse cara? Ou você separa isso, não deixa afetar você emocionamente? Não, eu uso isso como combustível, mas eu sei separado naquela momento de falar e de fazer o que é real. Eu sou um profissional, não sou um menino de rua que fica usando isso para poder tentar se motivar, não. Eu já sou motivado desde criança. Eu uso isso como um fio, mas eu sei como separar isso dos meus sentimentos e como realmente fazer coisas. Eu não sou um fio que faz coisas para o próximo nível. Eu já sou um profissional. Eu sei como fazer isso e o que eu preciso fazer para ser o campeão. Em termos das tarefas na mão aqui, você tem que ir lá e bater ele. Você sabe, eu vou falar um lado, ou qualquer coisa. Quando a porta da caixa se閉eira, você tem que ganhar o ganho. Então, as pessoas ainda não foram capazes de fazer isso em Belator. Ele parece muito bom. Como você muda isso? Como você finaliza sua carreira? Como você o bater? Qual é o segredo? As merdas que ele fala de lado, na sexta você vai ter a chance de bater nele. Ninguém aqui no Belator fez isso ainda. Como que você faz isso? Como que você quebra essa sequência de vitórias dele? Não, como eu vou fazer não. Eu vou fazer isso sexta-feira à noite. Ainda não teve tempo de perder porque ainda não lutou com os top. E como você faz isso? Eu vou fazer isso sexta-feira batendo muito nele. Não é como eu faço, é que eu vou fazer. E a única razão por que ele ainda não ganhou um campeão é porque ele não lutou os topos da divisão. Então, se você quiser saber realmente, eu vou apenas bater ele muito. Você já viu ele aqui pelo hotel? Não, pra mim tanto faz. Se eu ver ele ou não. Sexta-feira. Não, pra mim não importa se eu ver ele aqui ou não. Eu vou começar no frio. Você acha que você vai acabar com ele? Obviamente, isso é o que você está gravando. Mas você acha que ele vai ficar muito durável? Ou você acha que você vai acabar com ele antes dos cinco rounds? Ou você acha que ele vai ser resistente e você bate nele e você vai ter a decisão? Eu vou acabar essa lutando em cima. Com certeza. Eu vou acabar com essa lutinha antes dos cinco rounds. Tenho certeza disso. Obrigado. Uma coisa para mim. Eu vi que um dos seus treinadores você te treinou em Karate. Eu me pergunto quanto disso é parte do seu jogo e você acha que tem mais para fazer artes marciales? É um dos seus treinadores, né? Da sua equipe e do Karate. O quanto isso ajuda para você nos artes marciais? Na nossa academia, eu acho que se não me engano, tem todos os estilos de luta. Karate, Taekwondo e a gente tenta assimilar um pouco de cada arte marcial para poder ser um atleta completo. Por isso que os Pitbull Brothers são completos. Porque a gente tem um pouco de tudo e a gente sabe usar um pouco de tudo para poder migrar para o Mix of Martial Arts. Na nossa academia, eu acho que nós temos um pouco de tudo. Nós temos Karate, Taekwondo e as artes tradicionais que as pessoas praticam para o M.M.A. E eu acho que é o nosso grande segredo, a razão que o Pitbull Brothers e o Pitbull Brothers são os top jogadores e os jogadores hoje. É porque nós temos um pouco de tudo. Nós realmente misturamos todas as artes marciales. E então, nós estamos constantemente evoluindo o nosso jogo para ser mais imprevisível. E é por isso que eu acho que nós estamos sempre sujeitando. Como é que foi ter dois outros membros do Pitbull Brothers esta semana a competir ao longo da noite? Como você se sente de ter outros dois companheiros de equipe lutando no mesmo carro que você na sexta-feira? Eu me sinto feliz em poder fazer parte desse... É muito bom ter amigos lutando no mesmo dia, né? Sinal que nossa equipe tem muitos atletas. Mas eu sempre sei separar o meu lado profissional e o lado deles. Estou bem motivado com eles lutando. Mas estou bem focado no meu objetivo, que é fazer essa luta na sexta-feira. Eu estou muito emocionante de ter todos os seus companheiros no mesmo carro que eu. Isso mostra que a nossa equipe está crescendo, que nós estamos produzindo top-feiras. Então, para ter meus amigos aqui competindo no mesmo carro que eu, é ótimo. Mas eu também não deixo nada de me afetar. Eu sei como se separar coisas. Eu estou focado na minha luta. Eu não deixo nada de me afetar da minha atenção ao Denis Sabatello. Mas eu estou muito feliz. Eu espero que todos possamos sucesso no frio. E há alguns rumblings que um dos seus companheiros, Fabio Aguilar, teve um pouco de um run-in com o seu presidente Denis Sabatello no elevador. Há algum tipo de rivalry entre os Pippo Brothers e o ATT e o Florida? Houve um incidente hoje pela manhã com o Fabio e Denis Sabatello no elevador. Eu acho que está surgindo aí uma rivalidade entre os Pippo Brothers e o ATT ou alguma coisa mais pessoal. Eu não sei sobre isso. E, na verdade, eu gostaria que eu fosse o que estava no elevador. Então, eu estava o que estava falando com o Sabatello lá. Se ele acha que é um gangster, ele não viu um nordestino ainda, cara. Se ele acha que é um gangster, é porque ele nunca sete no norte do Brasil. E, na última vez, Vegas tem você como um underdog. Isso é algo que te dá uma motivação extra, ou você não presta atenção? Nas apostas, você está bem azarão na luta. Isso lhe dá uma motivação extra ou algo que você não liga. Caralho, isso é bom, velho. Isso é muito bom porque eu vou ganhar dinheiro, pô. Essa força de apostas, isso é ótimo. Isso significa que eu vou ganhar dinheiro extra. Obrigado por me saber. três vezes, cheiover no dia. Então, chegamos mais depois ou as ricordas. Falando. Tchau, tchau. E aí, gente.